Fala galera, tudo de boa? A quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí um pouco mais sobre a terceira temporada galera de Demon Slayer, é isso mesmo, o nono arco aí de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, denominado o Arco da Vila dos Ferreiros e com isso sendo a terceira temporada do anime que estreia em meados de 2022, segundo semestre de 2022 ou primeiro semestre de 2023, pois é uma temporada já confirmada aí pela produtora do anime, pelas retentoras aí do anime é confirmada a terceira temporada de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, foi confirmado aí depois do último episódio do Arco do Distrito do Entretenimento que era a segunda temporada, Tivemos aí baseado um teaser na verdade de apresentação em relação aos dois Hashiras que irão aparecer aí nessa nova temporada, Kemoichiro Tokito, Hashira da Névoa e Mitsuri Kanoji. No vídeo de hoje eu vou estar falando mais a respeito sobre isso. E antes de mais nada eu quero que vocês aí deixem seu like, deixem sua inscrição e ativem o sininho somente você aí que é fã de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, você que ama esse anime maravilhoso, um dos melhores animes aí lançado ultimamente. E antes de mais nada galera, obviamente eu vou pedir pra vocês entrar no meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky, que aí na minha descrição eu vou deixar o meu quarto grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode falar sobre animes, falar sobre Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, pode falar sobre outros animes, pode divulgar seu conteúdo nerd, seu canal, enfim, várias coisas e fazer amizade aí com a comunidade otaku. Também vou deixar meu Instagram que é arroba canal do Bucky tudo junto, toda vez que cair um vídeo lá no meu canal, aqui no meu canal, eu posto lá no Instagram todas as novidades aqui do canal do Bucky. E não se esquecendo galera, aí nessa terceira semana de abril eu vou estar divulgando canais, é isso mesmo, eu vou estar divulgando canais, você que tem um canal independente do seu conteúdo de inscritos, eu vou estar divulgando, então basta você aí deixar seu like e sempre tá comentando aí qualquer coisa no vídeo com a hashtag canal do Bucky que eu vou estar divulgando a todos vocês. Então não se esqueça aí, na terceira semana de abril eu vou estar fazendo essa divulgação nos meus vídeos, deixando aqui o link do canal das pessoas que eu estarei divulgando, que é entre o dia 18 ao dia 23, então fique ligado aí galera, nessa semana. E galera, antes de começar o vídeo aí eu vou mandar um salve para as pessoas que comentarem no meu vídeo anterior, meu vídeo aí que eu fiz de Tata no Yusha, segunda temporada. Vamos lá, um salve para o Luca, para o Guanzinho Zoeiro, para o Skype PW02, para o Kaisil Fire1W, ele é até novo aqui no canal, um abraço meu amigo, para o meu amigão aí que tem um canal maravilhoso, o AssaultMod, um salve para você meu amigo e o último aí Gustavo William. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve é só aí comentar no vídeo e deixar uma hashtag canal do Bucky tudo junto. Bom galera, como sabemos aí, a terceira temporada de Demon Slayer que mete no Yaiba, ela foi aí divulgada, é isso mesmo, é confirmada essa terceira temporada aí de Demon Slayer. E o que temos até agora oficialmente galera, é aí um pequeno teaser que eles mostraram aí depois do final aí da segunda temporada, baseado em um teaser de apresentação aí dos dois Ashiras que irão aparecer aí nessa temporada maravilhosa. E não esquecendo galera, também teremos duas luas superiores, a lua superior aí número 5, Jiyoko e a lua superior número 4, Hantengo, que lutarão sim com os Hashiras. E além disso teremos aí Tanjiro, Nezuko e também Genyashinazugawa, o caçador com habilidade especial. Ele não utiliza galera, nenhuma respiração. Ele só aí utiliza a sua habilidade especial e também uma espada e principalmente galera, uma arma de cano duplo. Lembrando galera que esse caçador, ele é o irmão de Saremi, Shinazugawa, o Hashira do Vento e o meu Hashira galera preferido, diga-se de passagem. Bucky, mas aí Zenitsu e também no caso Inosuke, onde eles vão estar, eles vão estar galera, em missão solo. Porque depois que terminou aí a luta contra a lua superior de número 6 aí, Daki e Giltaro, Tanjiro ficou desacordado dois meses. E Zenitsu e Inosuke nesses dois meses eles conseguiram se recuperar e foram fazer missão solo para aí ficarem muito, muito mais fortes do que eles já estão. Bom, e Zenitsu galera, ele vai em parte aí, no caso para encontrar aí seu mestre, no caso para ter mais detalhes sobre seu mestre, sobre sua história, enfim. E é um ponto crucial relacionado galera a isso, fiquem atentos aí nessa história particular de Zenitsu. Eu acredito que no anime eles não irão mostrar, também no mangá eles não mostraram. No caso aí foi adaptado aí como spin-off depois. Mas fiquem ligados aí em Zenitsu. E também no caso de Inosuke, ele vai para uma missão solo, não fala detalhadamente nem spin-off nem nada, só fala que ele foi em missão solo. Zenitsu é relacionado aí ao seu mestre e também aí o seu superior, o seu amigo que treinava junto com ele, com o seu mestre. Então fiquem ligados galera, bastante nisso. E galera, esse nono arco, lembrando aí esse nono arco, terminando, teremos só o décimo arco, o décimo primeiro e o décimo segundo. Depois desse arco da Vila dos Ferreiros, teremos mais três arcos para finalizar Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Como eu disse anteriormente galera, no meu último vídeo aí teremos 24 capítulos relacionado aí, no caso do mangá, 24 capítulos do mangá relacionado ao arco daí da Vila dos Ferreiros. E também veremos galera, a Vila dos Ferreiros, onde é feita aí todas as espadas dos caçadores de demônios. E por conter aí 24 capítulos do mangá, será aí muito curto, como foi aí a segunda temporada de Demon Slayer. Então assim, a terceira temporada a gente não pode esperar muitos episódios, vai terminar em torno aí de dois meses. Eles podem até deixar aí, digamos, os últimos episódios como o episódio especial de uma hora, uma hora e meia. Mas acredito que eles não farão isso, eles serão aí bem curto modo, como foi a segunda temporada. A data de lançamento e onde eu posso assistir. Galera, muito provável, muito provável, de eles lançarem aí entre dezembro desse ano ao primeiro semestre de 2023. Assim como tivemos aí o arco do Distrito do Intertenimento, que foi lançado em dezembro. Então é bem provável que isso aconteça ainda esse ano. E onde assistir no momento aí é a Crunchyroll e a Funimate, onde vocês podem assistir Demon Slayer, as terceira temporada, com o arco da Vila dos Ferreiros. Galera, existiu rumores, eu até fiz um vídeo relacionado a isso, que aí no caso a Netflix quer ser uma das retentoras aí de Demon Slayer. Depois de todo o sucesso que teve a segunda temporada, eles querem sim dominar aí também Demon Slayer como uma retentora oficial. Beleza galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. E como todos vocês já sabem galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.